Oprece As pobres almas desamparadas O velho órgão da capela Domina todos de emoção E aquela alma ajoelhada Pede conselhos, pede perdão Ai meu Deus, ai Senhor Quanta amargura e dor Quando o sol vai se escondendo Uma oração vai morrendo lentamente Vem a minha alma terminando assim o dia Faço uma prece e rezo a memória Morreu a bela penitente E assim sua alma arrependida Vou pra longe desta vida Partiu sem queixas timidamente E às vezes como por encanto Aquela alma reaparece Toda vestida de branco E de joelho faço a prece Ai meu Deus, ai Senhor Quanta amargura e dor Quando o sol vai se escondendo Uma oração vai morrendo lentamente Vem a minha alma terminando assim o dia Faço uma prece e rezo a ave Maria A amargura e dor Obrigado.